Essa semana tivemos uma entrevista bombástica do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, pra Miriam Leitão. É engraçado que a Miriam Leitão, que é a de já que passa, ela tá um pouquinho mais petista. Acho que nesse ritmo, daqui a uns meses, ela já vai tá com uma estrelinha, assim. Eu vivi pra ver a Miriam Leitão em esquerda. Pois bem, o presidente do Banco Central, durante a gestão dele, o Banco Central se tornou independente, autônomo do governo brasileiro. O Congresso Nacional aprovou e hoje há uma autonomia do Banco Central. Então ele não depende mais do Bolsonaro pra continuar no cargo. Não é o Bolsonaro que tem o poder de escolher ou demitir o presidente do Banco Central. Com essa autonomia, o presidente que foi indicado pelo Bolsonaro, teve uma fala que repercutiu no Brasil inteiro. Ele disse o seguinte, olha, o mercado financeiro não está mais com medo do Lula. E aí ele explicou por isso, eu vou já já analisar isso. Isso fez com que parte da esquerda começasse a atacar o Lula. E principalmente uma parte da esquerda que é mais revolucionária e tudo mais, que prega revolução, comunismo e tudo mais, eles começaram a pregar o voto nulo. Em vez de votar no Lula, vote nulo. Dá pra acreditar nisso? Parte da esquerda querendo votar nulo em vez de votar no Lula contra o Bolsonaro. Aí começaram a usar como argumentos o fato de que o mercado financeiro não tem mais medo do Lula e de que o vício do Lula é o Alckmin. Eles dizem, não vamos votar no inimigo contra outro inimigo. E começaram, essa parte já começou a acontecer há alguns meses, a atacar todos os influenciadores de esquerda que defendem o Lula, que defendem o PT. Os principais alvos somos eu e a Tatá do Sul. A Tatá do Sul, ela está no DCM, ela também está no Twitter, no TikTok. Ela é uma das pessoas mais atacadas da esquerda em todas as redes sociais por esse pessoal que é da própria esquerda. Não é a direita atacando não, ó, quando a direita me ataca, quando o pessoal da direita fala que vai me processar e tudo mais, eu não estou nem aí. Agora, quando a gente da esquerda começa a atacar, aí eu vou falar. Aí tem alguma coisa bem errada aí. Quem acompanha aqui o canal, há muito tempo pode saber, deve saber, comenta inclusive aí. Eu, Thiago, jamais ataquei nenhum outro comunicador de esquerda. Eu jamais ataquei nenhum youtuber, nenhum twitteiro, ninguém no Instagram. Eu só ataco gente de esquerda, que é pré-candidato, nem a esquerda, na minha opinião, que é o Ciro Gomes, quando ele xinga o Lula, ou gente desse tipo. O resto, nunca. Meus ataques são todos direcionados ao inimigo, que é a extrema-direita, aos neoliberais, nazistas e fascistas. Já essa parte da esquerda resolveu atacar o PT e quem defende o Lula e quem defende o PT. Muito engraçado. Comenta aí sua opinião sobre isso.